O relator do projeto de lei da nova regra fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar mudanças na proposta que regula os gastos do governo. Após reunião com o deputado federal Cláudio Cajado, relator da nova regra fiscal, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância da retirada do teto fiscal da Constituição. O teto foi criado por meio de uma emenda constitucional em 2016. Não tinha sentido ter teto de gastos na carta magna do país, então desconstitucionalizou, que é o correto, e agora se vota a lei. Alckmin também afirmou que a nova regra atende à necessidade de um bom marco fiscal, porque estabelece a meta de redução de dívida e o superávit primário ano a ano, de forma crescente. Antes, se crescesse demais ou caísse demais, você tinha exageros. Agora você estabelece teto e piso. Então, se crescer forte a economia, a arrecadação, você tem um teto. Se cair, você também tem um piso. Uma das principais metas da nova regra fiscal, entregue pelo governo ao Congresso Nacional em abril, é zerar o déficit em 2024, ou seja, as despesas devem ficar iguais à arrecadação. E a partir de 2025, a previsão é que as receitas sejam maiores do que os gastos. Para alcançar essa meta, o governo limitou o crescimento dos gastos em 70% da receita primária dos últimos 12 meses. As despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima dos valores do ano anterior, já corrigidos pela inflação. Após as mudanças feitas no texto pelo relator, a proposta será apreciada pelo plenário da Câmara e depois encaminhada ao Senado. Para ser aprovado, o projeto precisa de maioria absoluta em dois turnos na votação, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. Na avaliação do deputado Cláudio Cajado, a proposta é moderna, mantém o funcionamento pleno do governo e deve ter votação expressiva no Congresso Nacional. Nós temos a convicção de que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado irão dar uma votação expressiva a esse projeto, porque é muito melhor do que o teto de gastos.